Tem mais, viu? Tem mais, meu velho? Puxa aí, vá! Essa aqui, essa bate forte, viu? Essa bate dourada! E quantas vezes me ouviu, quantas vezes me falei A falta que você me faz na minha vida E quantas vezes me negou, eu abraço meu calor Depois que a gente se casou, veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei Tem mais foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorado O seu amor é o simples toque Em tuas mãos, acende minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro de você Me jurando, me dizendo que eu sou a sua vida Pois sem você, meu amor Não vale nada Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Ai, que delícia Que delícia Pois isso é uma serestada Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, ai, ai Ai, 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 ai Obrigado.